A gente vai falar do que é ativa, quais os conceitos e definições. Então, ativa. É um acrônimo, um acrônimo a meio que é um. A vazão, o modo taxa, que a gente vai falar no cara tem. Pela taxa de infusão. Como a taxa de infusão é igual a 1, a solução é a própria dose utilizada. Os dois estavam ausentes, o globo é tensionado. Tônia de mandipular também, ó. Existem alguns mitos e alguns fatos da anestesia inocentória, né? E acho que esses mitos estão a ser quebrados. Se você for retratar, então vamos passar aqui o eletropeotrário. É só o papel. O papel, você vai ter que continuar com o paciente. É só isso. O papel, você vai ter que continuar com o paciente. Três, quatro anos. Obrigado.